Música Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos Atletas de Cristo. No programa de hoje, o nosso segundo de 2016, vamos conversar com um craque da bola e também com líderes locais que levam a palavra de Deus através do esporte. Você vai acompanhar um papo muito bom com o ex-jogador e atualmente treinador Silas. Vai conhecer também a dupla de líderes locais de Atletas de Cristo em Rio Branco, no Acre. Além disso, vamos saber como é o trabalho de um líder de adolescentes na Primeira Igreja Batista de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Você pode jogar no time do Atletas no Ar participando conosco através do nosso e-mail atletasnoar.tv Escreve pra gente, fala o que você está achando do nosso programa, das entrevistas que você tem visto agora no início de 2016. E também, através do nosso e-mail, você pode ganhar o CD que vai aparecer aí na sua tela. É o brinde que estamos sorteando nesse momento. A Bíblia do ano passado já acabou, sorteamos, mandamos pra muita gente. Agora é o CD. Se você quer ganhar o CD dos Atletas de Cristo, com a música oficial e participação inclusive da Aníbia Soares nesse CD, você está aí, bem na sua frente aí, bem no cantinho, entre a camisa e a Bíblia. Está aí o CD encostadinho aí, bonitinho. Está aí, esse aí mesmo. Você pode ganhar através do nosso e-mail. E também tem o site dos atletas, Natan. Você pode acessar o site dos atletas de Cristo. É atletasdecristo.org. Lá você encontra algumas informações sobre a missão Atletas de Cristo, alguns projetos, novidades e também a nova loja virtual com esses produtos que nós já mostramos aí na tela de vocês. Tem ainda o Facebook dos Atletas de Cristo e dos Atletas no Ar. Tem que curtir lá, né? Curtir lá, por favor, porque é assim que a gente consegue um retorno pra saber se o programa está bom ou se está ruim. Além do Facebook, você também tem o nosso WhatsApp, não é, Jorge? Com certeza. Tem o nosso WhatsApp. Você pode enviar sua foto, seu vídeo, praticando algum esporte ou assistindo algum evento esportivo com a família. Tira a foto lá. Ou então assistindo o Atletas no Ar. Fica lá de frente pra TV, tira a foto e manda pra gente que a gente vai colocar aqui. O nosso telefone é o DDD21, número 979-864957. Está aparecendo aí na sua tela e durante o programa vai ficar aí pra você poder ver. Agora vamos ver uma conversa de alto nível com o Silas, que jogou, por exemplo, em São Paulo, Internacional e Vasco. Teve também passagem marcante pela Argentina jogando no São Lourenço. Além de ter jogado Copas de 86 e 90 pela Seleção Brasileira, aquela tão craque Seleção de 86. Os mais jovens devem conhecê-lo como treinador do Havaí, Grêmio e Flamengo. Então confira agora a primeira parte desse bate-papo. Durante sua carreira de jogador profissional, de 1984 a 2004, Silas jogou em clubes do Brasil, Portugal, Uruguai, Argentina, Japão e até Itália. Com a Seleção de Base do Brasil, ganhou o prêmio Bola de Ouro da Adidas no Mundial Sub-20. E com a equipe principal, jogou 38 partidas, participando das Copas de 86 e 90. Logo após encerrar sua carreira como jogador, fixou residência em Campinas e virou um empresário. Além de ter participado do projeto Atletas de Cristo, ao lado de Alex Dias Ribeiro. E é desse último projeto que Silas vai dar uma parinha pra gente. Falar de Atletas de Cristo, uma das primeiras coisas que me vem à mente e não pode deixar de ser, né, é a palavra proclamação. Porque quando a gente tenta resumir o nosso ministério em uma ou em poucas palavras, uma das palavras que vem é a palavra proclamação. Porque tudo que a gente faz e tudo que a gente fez até hoje, era sempre voltado pra proclamar o nome de Jesus, proclamar o evangelho, proclamar essas boas novas, né, que muda, que transforma, de dentro pra fora. E depois, logicamente, começa a transformar também o ambiente à nossa volta. E aí, fazendo um retrospecto do meu tempo em Atletas de Cristo, muitas coisas me vêm à mente. O jogo do Pacaembu, que foi um marco na história do Ministério de Atletas de Cristo. Nós jogamos contra a Seleção Paulista. E eu me lembro bem que o Aragão era o árbitro daquele jogo. Esses dias me encontrei com ele, ele me lembrou daquele jogo. E ele até brincou, que foi o único jogo que a mãe dele não foi citada pela torcida. E jogou o Birubiro, né, do outro lado. O nosso time tinha o Zé Sérgio, o nosso time tinha o João Leite, tinha aquela turma toda, o Jorginho, jogadores... O Rimei, né, o Odairzinho, que tava com a gente até outro dia aí, na gravação do CD, e tantos outros, né, Vivinho, esses que a gente não encontra tanto, mas que fizeram parte desse jogo, o Dario Pereira. Foi muito legal. Até porque era muito difícil se conseguir. Então, o jogo do Pacaembu, assim, a nível de proclamação, foi um marco na nossa história. O Força pra Viver, a gente não pode, assim, não tem como esquecer o Força pra Viver, porque o Força pra Viver foram pedidos... Eu acredito que em torno de 4 milhões de livros, e você imagina se 10% dessa gente aceitou a Jesus através do livro. E eu acredito que muito mais, porque cada pessoa que pediu o livro, se 3 pessoas leram o livro, nós já vamos pra 12 milhões, né? Então, isso, assim, foi um marco na história de Atletas de Cris, porque no Brasil todo se viam os outdoors, com o Jorge, né, o Dida e eu. Depois, no livro, Alex Dias Ribeiro, Márcia Jardim, Dr. Cooper, próprio João Leite. Foi muito legal ter feito parte desse programa do Força pra Viver. E depois, logicamente, todas as nossas participações na coalizão, através do Ministério de Proclamação, né, especificamente, onde nós pudemos, através do dia a dia, ou seja, os campeonatos que a gente ia disputando aqui na Itália, a gente poder, nos momentos de destaque, a gente poder usar um microfone pra alcançar muita gente, né, através dessa proclamação. Eu me lembro quando a gente tava na Copa do Mundo do México, eu era um garoto ainda, 20 anos, era um dos mais jovens ali naquela Copa do Mundo, junto com o Miller e o Chifo, que era um jogador belga. E aí eu me lembro que eles queriam... O João Avelange, que era o presidente da FIFA naquela situação, naquela ocasião, ele foi entrevistado e perguntaram sobre a seleção brasileira, e ele, assim, de uma forma até sem querer se intrometer, ele disse que gostaria de me ver jogando como titular. E devido a essa declaração do João Avelange, eles foram fazer uma entrevista comigo. E eu me lembro que em um minuto nós falamos a respeito desse desejo do João Avelange de me ver como titular, e os outros três minutos da entrevista nós falamos só a respeito do meu relacionamento com Deus. E o Brasil todo viu aquela entrevista, né, então, assim, foi muito legal. E aí bate naquele versículo, né, que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E é isso, quando a gente começa a falar, logo o nosso relacionamento com Deus, ele vem na conversa, e a gente acaba de uma forma, assim, simples, sem querer ser aquele tonhão-carentão, né, querer abrir a cabeça do cara e enfiar o Evangelho lá dentro. Mas a gente tenta falar com a vida, e depois a gente usa as palavras também, porque essa é a forma da gente alcançar as pessoas. E tem muitas outras coisas, né, a respeito da proclamação, e da identificação que a gente tem com a proclamação, tudo que saía nos noticiários a respeito da gente, sempre estava relacionado com isso, e eu fico muito feliz de poder, assim, ter aprendido até outros idiomas pra poder dar testemunho, proclamar de uma forma, assim, até mais eficaz, né, a respeito daquilo que Deus fez na minha vida. E trazendo pra os dias de hoje, né, agora como técnico, eu tive a oportunidade de estar com o Cacá lá em Madrid, eu fiquei uns dias lá fazendo uma espécie de um estágio, né, e eu pude conversar com ele, o Cacá, que hoje talvez aí seja o jogador cristão que tem a maior representatividade, né, e que não tem vergonha de aparecer com as camisas, e até mesmo de falar da sua fé, até tá meio, assim, complicado, porque alguns clubes e algumas federações têm certas preocupações com relação a isso, mas o Cacá, até de uma forma inteligente, tem feito, não tem deixado de proclamar, e no meu caso como técnico, é a mesma situação, é você, o tempo todo, não deixar de ser quem você é, porque eu sou esse aqui, eu sou conhecido como um ex-atleta cristão, como um técnico cristão, enfrento muitos desafios e problemas por causa disso, mas na carreira é tentar separar uma coisa da outra, é você saber que você tem um grupo, que você comanda um grupo, mas que por você ser cristão, não é que por você ser cristão que você vai dar preferência para atletas cristãos, ou privilegiar de forma equivocada, o atleta que é cristão, em detrimento do outro, não, ali é um trabalho, ali tem muitas coisas, porque tem muitos atletas que não são cristãos, mas são atletas que têm moral, são atletas que vivem uma vida correta, e que estão buscando o melhor para as suas carreiras, às vezes ainda não tiveram relacionamento com Deus, porque ainda não foram apresentados de uma forma, de uma forma correta, de uma forma simples, sem colocar religião na frente, então é um momento assim, como técnico, mais de sabedoria, mas ao mesmo tempo, escolhendo os momentos para poder falar daquilo que Deus continua fazendo, nesse segundo tempo da minha carreira, agora como treinador, não mudou nada, eu continuo amando a Deus, servindo a Deus, seguindo a Deus, e procurando fazer de tudo para caminhar com Ele, e que as pessoas possam ver isso. Antes, como atleta, eu tinha essa preocupação, de estar proclamando, mas de viver também, aquilo que eu proclamava, e agora como técnico, a mesma coisa, proclamar, continuar, sem mudar nada, mas também viver aquilo que a gente fala. Está aí, rapaz, primeira parte da nossa conversa com o Silas, e enfim, muito bacana saber um pouco do que pensa alguém que hoje em dia é treinador, já foi jogador, já foi da seleção, enfim, aí a gente tem muita coisa importante que ele pode falar para a gente, por isso a gente bateu esse papo com ele, falando de coisas da atualidade, seleção brasileira, CBF, entre outras coisas. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo, e na volta tem mais bate-papo com o Silas, na segunda parte dessa entrevista. Então, troque de canal, já estamos voltando, rapidinho, hein? Música Já estamos de volta com o Atletas no Ar, e você pode participar conosco através do nosso e-mail, escreva para a gente, atletasnoar.boasnovas.tv e também acesse o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Esses contatos vão ficar aparecendo na sua tela durante o programa. Lá você, no site, você pode ter mais, saber mais sobre as novidades que têm acontecido na missão dos Atletas de Cristo, saber sobre os grupos locais e também conhecer a loja virtual que está renovada para o ano de 2016. Esse CD que você está vendo aí em close, na sua tela, em primeiro plano, está aí na sua telinha o CD dos Atletas de Cristo. O CD oficial está sendo sorteado através do nosso e-mail ou na loja virtual do site dos Atletas de Cristo. Você também pode comprá-lo. É isso aí. Você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp, com o DDD21, no número 979-864957. Mande seus vídeos, fotos, sugestões, elogios. Fique à la vanter. A gente está aqui para ouvir tudo o que você quiser falar conosco. É isso aí. Bom, vamos voltar à nossa entrevista com o Silas nessa conversa especial. Acompanhe aí. É isso aí, pessoal do Atletas no Ar. Estamos aqui, ninguém mais, ninguém menos do que Silas, rapaz. Grande jogador e agora treinador, seleção, duas copas, São Paulo, principalmente a galera que não acompanha tanto deve conhecer principalmente do São Paulo, mas enfim, de uma carreira vitoriosa, de um homem de Deus que está aqui com a gente. Silas, queria primeiro agradecer sua participação aqui com a gente e queria começar falando sobre seleção brasileira. Há um pouquinho mais de um ano no Congresso dos Atletas de Cris 2014 a gente falava da repercussão daquele 7x1 e de tudo que aquilo poderia desencadear. Pouco mais de um ano depois a gente tem questões de corrupção na FIFA e na CBF por consequência que surgiram e a gente, assim como na política do Brasil, na política do futebol a gente sente uma sensação de falta de comando, de que forma você vê a seleção brasileira daqui para frente, inclusive com o Del Nero se afastando e com esse cenário que está, será que a seleção tem condições de voltar a melhorar, de voltar a ser a melhor do mundo? É, a gente, primeiramente, prazer estar com vocês novamente e eu acho que a gente costuma dizer no futebol que existem momentos que mais para baixo não dá para ir. Então eu acho que a gente tocou de fato no fundo do poço, não só a nível de futebol por conta daqueles sete a um, mas também a nível de organização, a nível de direção, mas também a sujeira está vindo para fora. Antigamente essas coisas também aconteciam, mas ninguém era punido e agora não, agora de uma forma diferente, com pessoas sérias, remando contra essa onda de corrupção, não somente na política, mas no que diz respeito mais a gente, que é o lado do esporte, o lado do futebol e você vê aí o Marim afastado, o Deonero também afastado, mas não é só aqui no Brasil, você vê também lá na FIFA, Blatter, Platini, o diretor sul-africano, ou seja, muita gente sendo afastada para que possa haver uma limpeza, então a gente espera de fato que 2016 possa trazer novos ares e que o futebol dentro do campo venha a melhorar também, porque matéria-prima a gente tem, basta colocar o carro no trilho, como a gente costuma dizer na gíria e se organizar. Vou fazer mais uma pergunta e passar também uma para o Natan, aproveitando que você falou aí de matéria-prima, como você tem visto esse grupo que o Dunga tem convocado, muitos falam, focam muito no Neymar, que seria o grande craque, o mais diferenciado ali da turma, mas será que para a próxima Copa a gente tem condições de ficar com um grupo forte a ponto de competir de igual para igual com as demais seleções? É, eu não sei se nós teremos a experiência de jogadores veteranos nessa Copa do Mundo, porque foi um dos problemas que nós tivemos na Copa passada, nós não tivemos Cacá, nós não tivemos Robinho, nós não tivemos Luiz Fabiano, nós não tivemos Adriano Imperador, nós não tivemos Ronaldinho Gaúcho e nós não tivemos Alexandre Pato, apesar desse último ainda ser jovem. Então nós vamos ter nessa próxima Copa um pouco mais de experiência do que nós tivemos na Copa passada. Na Copa passada eram seis atletas só que haviam disputado o Mundial, nessa Copa já teremos mais de 15 com um e alguns com dois Mundiais nas costas. Isso representa muito. E também nós já dos últimos três jogos para cá a responsabilidade toda não está nas costas do Neymar. Ela já está sendo dividida agora com William e com Douglas Costa. Então nós já temos três. O Davi Luiz é um jogador também que foi um referencial na Copa passada. o Alisson pintando como um grande goleiro além dos outros que ali estão do Jefferson do próprio Cássio que são os goleiros que estão no momento o próprio Marcelo Groi. Então eu acho que nós temos já uma base para se trabalhar em cima dela. O que evitar? Evitar o tema da concentração muito exposta que lá na Granja Comari o Brasil não pôde ter privacidade procurar blindar mais um pouquinho o trabalho como a Alemanha fez e a receita para ser campeão nós temos porque nós já somos cinco então é voltar a fazer o simples e bem feito. Então acho que esse assim para o torcedor que está acompanhando que está nos assistindo eu acho que isso pode ser a base para a gente começar a colocar a nossa confiança. A gente já falou de seleção brasileira agora é legal a gente falar um pouquinho da carreira do Silas que é vitorioso jogando e agora está surgindo como um treinador está fazendo os cursos está se preparando a gente gostaria de saber seus planejamentos futuros e como foi até o 2015 eu sei que você assumiu o Ceará lá o time passou um pouco de dificuldade mas conseguiu você montou um trabalho legal lá no Ceará revelou bons jogadores conta pra gente é isso na verdade esse ano é um ano para a gente agradecer porque nós somos na primeira metade do ano campeões da Copa do Nordeste invictos jogamos contra Vitória e Bahia dois grandes clubes o Vitória recém subiu para a Série A e também estive na Argentina por 15 dias fazendo o curso lá porque nós tivemos São Paolo e Peckerman tivemos o Tata Martino e tivemos o Sabela treinadores participando das finais da Copa América então quatro treinadores argentinos além do Gustavo Quinteiros que é meio argentino meio boliviano também pela seleção do Equador quer dizer o Equador hoje fazendo uma grande campanha na Copa América então pude aprender bastante lá e agora concluo o curso da CBF junto com o Jorginho o Tafarel vai estar com a gente também esse ano o David que está lá no Cruzeiro também o Ailton Ferraz que foi jogador do Flamengo do Grêmio também vai estar com a gente lá o Andrei que é o auxiliar do Dunga na seleção também deve estar fazendo o curso com a gente então eu acho que essa nova geração além de ter ex-jogadores com passagens boas por seleção brasileira e grandes clubes também está se preparando de uma maneira diferente para poder concorrer no mercado não só interno mas também para poder concorrer no mercado interno que talvez seja a grande lacuna que ainda não foi preenchida treinadores no mercado europeu com grandes possibilidades Bom, a gente já está sabendo que você está aprendendo lá com os atuais melhores treinadores do mundo que jogam futebol ofensivo como o São Paulo ele joga no Chile o Chile joga um futebol muito rápido marcação e pressão é isso que você quer para os seus times futuros e o que você planeja agora para 2016 que já está chegando É, eu acho que a ideia ela passa por aí essa federação dos treinadores está tomando as suas providências para que a gente seja um pouco mais protegido não tem esse negócio de perder os três jogos e é mandado embora para quê? para que você possa fazer um trabalho unificado que é o que se faz lá fora o Barcelona desde os seus categorias de 12 anos até o profissional joga naquele sistema 4-2-3-1 4-3-3 o goleiro joga os zagueiros jogam se você faz isso aqui no Brasil desde a base e perde um perde dois jogos é mandado embora o técnico da base o técnico do 12 do 15 do 17 do sub-20 e consequentemente do profissional então a ideia é essa ter esse tipo de segurança para você elaborar um trabalho a médio e longo prazo porque é estatística e é comprovado que os trabalhos a médio e longo prazo são os trabalhos que surtiram efeito que deram resultado então a ideia do treinador é essa para finalizar ainda bem que você falou disso que um trabalho a longo prazo dá resultado o único time campeão brasileiro que manteve o treinador foi o Corinthians com o Tite até o Galo que foi o segundo colocado fez uma belíssima campanha e acabou demitindo o Leverculpe no final do campeonato essa fórmula com o passar do tempo a gente está vendo que as direções estão se profissionalizando alguns cartolas estão sendo mais repletos de conhecimento de sabedoria você acha que esse é o caminho então? sem dúvida nenhuma trabalhei com o Evandro Leitão presidente lá no Ceará agora é o Robson trabalhei com o Diego Serri o diretor lá no Bahia Marcelo Santana um jovem presidente segurou o Sérgio Soares lá o ano e todo Dado no Paysandu o time não subiu renovaram o contrato com o Dado Jorginho no Vasco da Gama o time caiu o Eurico Miranda já renovou o contrato do Jorginho então não só os treinadores estão adquirindo essa nova mentalidade diretoria também isso vai ser bom para o futebol porque se não nós somos pentacampeões em duas copas do mundo nós deixaremos de ser o país com mais copas do mundo e a gente não pode por negligência ou por omissão ou por não querer ter orgulho e não imitar as coisas boas que os europeus estão fazendo a gente precisa imitar as coisas boas sim trazer para cá assim como a própria seleção da Alemanha e o próprio Barcelona hoje joga imitando nossos exemplos de 4-3-3 com dois pontas com um centroavante com um volante só e jogando então eu acho que a gente está voltando no tempo precisamos fazer como falei simples mas bem feito legal bom a gente agradece mais uma vez a participação do Silas aqui com a gente e de fato para quem gosta de futebol essa é a nossa torcida que as diretorias dos clubes enfim todo mundo que trabalha na gestão de futebol continua se profissionalizando ainda mais para que o futebol do Brasil volte a crescer e volte a conquistar títulos para o Brasil Silas mais uma vez muito obrigado agradeço pelo seu tempo aqui com a gente e queria deixar uma palavra final para você ficar à vontade do que você tem planejado do que você tem pedido a Deus para o decorrer da sua carreira e principalmente para esse ano de 2016 enfim já fica o nosso desejo que Deus continue abençoando a sua carreira de treinador também amém um grande beijo para vocês da TV Boas Novas para todos aqueles que estão nos assistindo a minha mensagem é um Josué 1, 8 e 9 não deixe de falar deste livro da lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido e o versículo 9 Deus dizendo para você e para mim não tenhas medo e nem te espante porque eu o Senhor teu Deus estarei contigo para onde quer que você vá Deus ordenando para você e para mim não te mandei eu Deus falando ser forte e ser valente porque eu o Senhor teu Deus vou estar com você para onde quer que você vá quer melhor recado do que esse fique com Deus Deus abençoe bom 2016 para todos nós isso aí galera continua ligado no Atletas no Hora aí valeu abraço tá aí terminamos esse bate-papo com o Silas que foi muito legal muito importante saber de várias coisas que ele pensa principalmente sobre seleção brasileira nas duas partes da conversa você teve ele falando sobre seleção brasileira CBF as mudanças que a gente aguarda que aconteçam principalmente na CBF e do ano de 2016 para seleção brasileira de repente a gente esperando e torcendo para que a seleção consiga subir de nível consiga voltar a melhorar subindo de nível para que ela consiga se manter dentro do patamar das outras seleções tem Copa América edição especial esse ano enfim tem eliminatórias para a Copa de 2018 tem muita coisa para ser feita pela seleção brasileira esse ano é o que ele falou que eu concordo totalmente que material humano a gente tem é Bertão Ribeiro nosso querido que foi que jogou na China abriu mão da seleção brasileira a gente tem Paulo Henrique Ganso a gente tem Lucas Lima a gente tem o Gabigol que está surgindo fazendo muitos gols no Santos então tem uma molecada boa, jovem que pode ser bem trabalhada na seleção brasileira sem contar o William que ele já citou vai citar ou citou na entrevista e a gente espera que o William continue com esse bom futebol com esse bom rendimento na carreira dele na seleção brasileira e está botando a camisa e está chamando a responsabilidade além do William a gente tem o Neymar que está jogando muita bola o craque da seleção então assim material humano a gente tem o futebol que não está lá essas coisas com o Dunga porque ele tem um padrão retranqueiro a la Felipão que a gente não entende tomara que a seleção brasileira passe a jogar um pouquinho mais solta e eu concordo com o Silas ele está criando experiência está pegando vivência no futebol com os empresários está aprendendo como lidar com o jogador a gente acaba desejando sucesso para ele e concordando com a grande maioria das coisas que ele fala com certeza e sem falar também que além da seleção principal tem a seleção que vai disputar as Olimpíadas e a nossa grande expectativa da seleção olímpica é conseguir o nosso primeiro ouro isso aí o Felipe Anderson voando mas agora a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta tem os líderes dos grupos locais do Acre não, sai daí é bem rapidinho a gente já volta Atletas no ar está de volta na tela da sua TV Boas Novas você pode participar com a gente entrando por exemplo no site dos Atletas de Cristo entra lá atletasdecristo.org lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo novidades grupos locais para você saber onde achar um grupo local próximo de você ou onde e como iniciar um grupo local na sua cidade tem lá também a loja virtual que está novinha para 2016 então você pode comprar os produtos personalizados esses que vão aparecendo aí na sua tela tem algumas formas de que você pode falar com a gente uma é pelo nosso e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv ou ainda também tem o nosso WhatsApp que é com o DDD 21 o número 979-864957 a gente adora o retorno de vocês acha bem legal quando vocês mandam testemunhos fotos dos grupos porque a gente tem um grande prazer de estar colocando aqui no programa para divulgar o seu ministério ou o seu grupo de esportes é bem legal com certeza é isso aí fique em contato conosco através de uma dessas ferramentas que nós falamos por aqui tá legal vamos lá nossos próximos entrevistados são do grupo local lá de Rio Branco no Acre e eles tem feito um trabalho incrível quando o assunto é evangelizar através do esporte o nome é bem diferente eu sou Sendecil e eu sou do Acre e da cidade de Rio Branco a gente ali no Acre a gente está há cerca de 5 anos com o trabalho de Atletas de Cristo e a nossa isca é a bola e a gente usa ela como uma forma de falar de Deus para jovens de 7 de 12 anos até como se diz as pessoas experientes de 60 anos e essas pessoas elas vão como se para uma quadra para um campo de futebol achando que vão jogar somente bola então eles chegam lá e eles se deparam com a palavra de Deus então a gente usa mas a bola como uma isca para que eles possam vir a conhecer a Cristo então esse é o nosso método ali no Acre e hoje a gente está com os grupos que é o vôlei a gente está com o Futebol Society com o Futsal e com o Basquetebol então a gente reúne cerca de 40 pessoas em cada grupo desses e a gente fala um pouco do amor de Deus para essas pessoas que participam ali no Acre a gente está toda semana com o projeto e a gente como se diz a gente faz os convites para as pessoas por meio de redes sociais por meio de contatos mesmo pessoais e essas pessoas vão lá para a quadra e elas chegam e elas se deparam com o esporte claro que é a nossa isca como eu falei mas elas se deparam com a palavra de Deus e acaba que ela ouve a palavra de Deus ela participa do projeto e ela vê que como se diz é algo sério e ela mas aí ela volta novamente e vai uma duas três quatro vezes e ouvindo a palavra de Deus até que chega o ponto que a palavra de Deus entra ali já no coração daquela pessoa e a pessoa toma a sua decisão por Cristo e a gente pega e já passa para a igreja parceira que vai estar junto com aquela pessoa cuidando e a gente vai estar no apoio dessa pessoa que aceita Cristo e a gente vai estar meu nome é Fernando eu faço parte do grupo local de Rio Branco no estado do Acre nesse ano de 2015 nós realizamos clínicas de vôlei basquetebol e futebol também temos o projeto de realização que fazemos já há cerca de quatro anos que é o campo de futebol onde nós levamos as crianças de 7 a 15 anos para uma chacra e lá nós desenvolvemos os fundamentos de futebol com aplicação bíblica então aquelas crianças elas vão crianças adolescentes vão para aquele local e lá eles recebem a palavra de Deus juntamente com as práticas de esporte e para o ano de 2016 nós também pretendemos realizar as clínicas novamente de vôlei de basquete e de futebol porque é uma maneira de nós capacitarmos os atletas a qual nós estamos trabalhando e através dessa capacitação nós também pregarmos a palavra de Deus que é o evangelho que é anunciado através de esporte nós temos o caso de uma ex-atleta de vôleibol lá no grupo local da gente que ele estava com o dom dele enterrado ele estava apenas na igreja congregando e quando ele conheceu o ministério da testa de Cristo Deus ele reavivou aquele dom na vida dele então hoje nós temos esse rapaz lá o Valdir juntamente conosco em uma das modalidades do vôleibol ali levando a palavra através do esporte está aí rapaz a galera lá de Rio Branco do Acre um grande abraço para os dois lá o Sender o Sender Sil um grande abraço o nome dele é complicadinho mas os dois são muito gente boa como todos os líderes de grupos locais com quem nós falamos lá no congresso dos atletas de Cristo no mês passado em dezembro e aí fica a nossa alegria de colocar esse pessoal que está trabalhando tanto para o reino de Deus e levando a marca dos atletas de Cristo que já é uma marca forte que atrai as pessoas para que elas possam ser evangelizadas através do esporte eles fazem lá oficinas investem em estrutura investem em estrutura nos eventos que eles fazem eles levaram por exemplo um jogador de vôlei que em breve vai aparecer aqui no Atletas no Ar o Enoch o Enoch grande testemunho dele um pequeno gigante o homem é grande para caramba foi até um bom trocadilho por aí pois é e levaram o Enoch lá pagaram a passagem o Enoch também pelo reino foi lá conseguiram a passagem beleza vamos e tal e deu uma oficina de vôlei para as crianças lá no local e tiveram matérias de TV enfim muita coisa bacana eles tem feito um trabalho realmente muito legal por lá no Rio Branco no Acre é isso aí é sempre bom ter alguém à frente desses ministérios que eles falam a linguagem universal que é do esporte então essa é uma forma muito boa e muito eficiente de estar evangelizando seja quem for crianças adultos jovens é a melhor forma que tem para se atrair para entrar com tranquilidade sem aquele preconceito o evangelho entra muito mais fácil pelo esporte agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem mais um líder contando suas experiências e desafios lá em Copacabana aqui no Rio de Janeiro é isso aí você não pode perder não sai daí a gente volta já retornamos com Atletas no Ar participe do nosso programa pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv você também pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp com o número 979-864957 lembrando DDD21 você também pode acessar o site atletasdecristo.org aí é já para conferir as novidades da missão dos Atletas de Cristo e também a loja virtual onde os produtos que a gente sempre tem mostrado por aqui já está aí na sua tela todos esses produtos tem a venda lá na loja virtual e esse CD que está aí em primeiro plano e agora você vendo todos os produtos o CD através do nosso e-mail você pode ser sorteado para ganhar esse CD dos Atletas de Cristo bom fechando a nossa edição de hoje temos o testemunho do Robson que é líder de adolescente lá na PIB de Copacabana acompanhe e veja o grande desafio que é enfrentar essa turma eu fui criado no Evangelho desde dois anos de idade quando meus pais se converteram e entrei para o esporte com nove anos de idade para ser jogador de futebol e com 14 anos de idade eu me converti ao Senhor Jesus Cristo me batizei e fiquei sabendo dos Atletas de Cristo uma vez o Jorginho foi com mais um palestrante a Ilha do Governador no Rio de Janeiro dar um testemunho sobre a vida dele e ali eu passei a receber em casa o Jornalzinho dos Atletas de Cristo junto com a mensagem do Alex Dias Ribeiro do João Leite e de tantos outros e me imitei muito o João Leite na minha trajetória de vida 14, 15 anos eu era juvenil da Portuguesa da Ilha e ali entregava uma Bíblia a todo atleta todo treinador a juiz árbitro de futebol e minha vida foi assim fui para o Júnior do América e ali também continuei o evangelismo junto com o Pastor Zick também na Praça da Bandeira com as reuniões dos Atletas de Cristo ali dentro e a vida foi assim e com 20 e poucos anos tive uma lesão tive que encerrar a carreira precocemente e passei a trabalhar com evangelismo na área do esporte e estou até hoje com evangelismo no esporte junto com a galera lá em Primeira Igreja Batista em Copacabana com alguns atletas alguns surfistas jogadores de basquete e a gente tem feito um trabalho legal lá a gente como todo cristão né enfrenta dificuldades dificuldades no evangelho ele é vem muito pela discriminação no evangelho eu tenho 38 anos hoje e na época nem todo mundo entendia o que é ser atleta de Cristo o que era ser cristão e jogar futebol aquilo que o Silas sempre falou você não não era bem quisto pelos irmãos da igreja porque achavam que o futebol era uma coisa não vinda de Deus e dificuldades ministeriais também apoio ministerial às vezes uma palavra amiga às vezes um pastor que te que ouvisse você falasse com você conversasse com você até mesmo até mesmo o atleta de Cristo era era novo no nosso nosso ambiente brasileiro e essas dificuldades me ensinaram a caminhar às vezes sozinho às vezes com o irmão do mesmo clube quando eu tinha 15 16 anos nós éramos dois atletas de Cristo dentro do do clube num grupo de 30 atletas ou seja o desafio era enorme e os atletas como são hoje gostam de garotas gostam de de nights de baladas e e isso a gente confrontava e nós éramos garotos de 15 16 anos adolescentes que dizia diziam não às festas às baladas então essa é a dificuldade que tem hoje também os atletas enfrentam isso como lidar com as meninas como lidar para não ter relação sexual antes do casamento como como que a bíblia entra na nossa vida nos tempos atuais é a mesma coisa do passado hoje mais exacerbado hoje você tem a tecnologia que aumenta potencializa essa essa guerra essa luta que o atleta de Cristo enfrenta quando eu machuquei tive uma contusão séria passei um ano e foi difícil a gente se restabelecer no esporte no futebol eu era muito novo e às vezes faltava uma palavra um discipulado uma mentoria voltada para o esporte eu já estava no América subindo para o profissional e tive uma contusão fiquei abalado emocionalmente fiquei abalado psicologicamente os meus pais me apoiavam muito na época minha mãe através das suas orações me mantia de pé não deixava eu cair mas com vinte e poucos anos eu tive que encerrar a carreira por questões de contusão e isso foi triste porque você almeja uma carreira de sucesso mas o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração você não precisa estar nos holofotes você precisa fazer o trabalho que é ir de pregar o Evangelho e fazer discípulos então eu entendi isso muito novo com vinte e poucos anos vinte e cinco vinte e seis anos e passei a trabalhar nos bastidores do futebol que é o que os atletas de Cristo fazem hoje trabalhar com o preparo do atleta de alto rendimento preparo espiritual preparo emocional é isso que a Bíblia nos ensina eu tenho um amigo que fez seminário do sul comigo que nós somos teólogos ele é pastor da primeira igreja batista de Copacabana e nós somos amigos desde essa época e ele me convidou no final do ano passado a trabalhar na liderança de células com adolescentes entre treze e doze até dezoito e dezenove anos e essa galera é composta por surfistas jogador de basquete e garoto comum que vive em Copacabana e tem os seus anseios e as suas dificuldades a gente trabalha com o discipulado também mentoria e o discipulado eu entendo o discipulado como acompanhar o jovem ou o adolescente você tem que entrar na vida do adolescente você não pode ser superficial você não pode dizer acabou vai pra casa somente isso hoje com a rede social hoje com o whatsapp hoje com o facebook você entra na vida do atleta ou entra na vida do cristão entra na vida do crente entra na vida do adolescente crente nós moramos ali nós vivemos em Copacabana a nossa igreja é colocada em Copacabana há mais de 50 anos Copacabana é a princesinha do mar você tem Copacabana sendo vista por muitos no mundo todo então trabalhar com essa galera é você acompanhar face a face é você dar a mão pra ele e falar estou ao seu lado a proposta da droga a proposta da prostituição a proposta da imoralidade sexual ela existe ela é real no nosso tempo e ela é muito mais exacerbada na época que eu tinha 14, 15, 16 anos potencializou muito nos dias em que vivemos então você precisa estar com o adolescente você precisa entrar na vida do adolescente e ele precisa querer isso também senão não tem funcionalidade jovem em Copacabana jovem da zona sul do Rio de Janeiro conforme você falou tem uma vida mais abastada ele é regado porque os seus pais conquistaram muitas coisas uma vida financeira estável apesar da nossa crise financeira a economia do Brasil não está tão boa mas eles têm uma vida abastada então o problema ali é outro você tem problemas com depressão ansiedade você tem problemas e o pecado é da alma o pecado não está ligado diretamente à vida financeira o pecado é da alma então você tem famílias destruídas você tem lares destruídos e esse adolescente esse jovem pré jovem está em meio à sua família com problemas que os pais não são crentes e ele é crente como sustentar isso? aí você tem o evangelho puro e simples o evangelho que você não precisa fazer grandes coisas porque o Espírito Santo de Deus ele entra na vida do adolescente através do seu exemplo de vida através do evangelho puro e simples eu falei sobre depressão hoje nós temos adolescentes em depressão porque os pais substituem o cuidado a atenção por smartphones por videogames de alta tecnologia e isso não substitui essas coisas materiais não substitui a atenção o carinho o amor então isso traz problemas para a alma depressão hoje nós temos jovens em Copacabana não crente mas se suicidando se jogando da janela do quinto andar até eu ouvi isso ano passado um adolescente nós temos que alcançar esses adolescentes que tem problemas na alma diferente do pessoal que mora no Rio de Janeiro na zona norte-oeste que o problema também é financeiro então a zona sul do Rio de Janeiro tem esse problema tem outro problema que é a imoralidade sexual né se relacionar muito cedo com garotas bonitas também de situação financeira abastada e elas não querem às vezes um compromisso com Jesus só que é o compromisso com o nosso jovem com o nosso nosso adolescente e a gente tem que mostrar na Bíblia o relacionamento o namoro cristão o namoro verdadeiro há coisas que não mudam há princípios que não mudam na vida um relacionamento um pedido de namoro ao pai a mãe uma bênção dos pais sobre o seu namoro um namoro cristão baseado na Bíblia que você tem que ter um relacionamento com a menina se você preserva essa tua juventude preserva a mocidade da tua mulher que você mais tarde vai ter uma mulher legal uma esposa legal então a gente trabalha num outro foco o foco da alma o foco da mente teve uma pregação aqui sobre terapia ser servo é ser terapêutico e a gente trabalha na área da terapia eu sou teólogo tive uma matéria de psicologia psicologia da religião não sou psicólogo propriamente dito não fiz mas você trabalha com isso você trabalha com esse acompanhamento eles me perguntam às vezes por que não fazer sexo no casamento e você tem que ter base bíblica e experiência de vida para mostrar para ele que Jesus Cristo é fiel e tem o melhor para você depois do casamento um casamento de 10, 20, 30 anos porque você plantou antes de você casar com aquela sua garota da sua mocidade você plantou honestidade seriedade plantou o evangelho então a gente tem trabalhado nessa nessa pegada nós temos implementamos lá na nossa célula toda sexta-feira o futebol então a gente vai à praia e joga o nosso beatsock e ali eles chamam os outros amigos do colégio que não iriam para a célula simplesmente para ouvir o evangelho mas ah eu vou ao futebol sexta-feira porque tem uma galera diferente lá e a mensagem é a gente se diverte sem usar drogas a gente se diverte sem estar na night bebendo porque Cristo está conosco então o futebol faz isso o beatsock o vôlei de praia que a gente coloca também o frisbee que é uma coisa mais americanizada também as meninas gostam então elas também brincam e ali ouvem o evangelho tem há três surfistas na nossa célula e um deles eu me convidei eu falei eu vou surfar com você me arruma uma prancha a gente vai lá eu não sei muito bem mas eu vou fazer com você e quando você começa a descer do seu do seu do seu patamar e ir com ele surfar e pegar uma onda é você mostrar para ele estamos juntos estamos nessa mesma pegada e ele se agrada disso e ele ama isso o seu líder o seu exemplo de vida o seu mentor surfando comigo enquanto eu puder surfar eu vou surfar chegar aos 50 anos eu só vou ficar olhando mas eles se motivam com relação a isso então o esporte quando você também pratica com eles 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 se fortalecem então o esporte é uma ferramenta mundial fundamental na vida hoje da nossa primeira igreja batista em Copacabana que haverá os jogos ano que vem os jogos olímpicos ali passará o vôlei de praia ali passará a maratona e essa galera está sendo preparada para evangelizar no esporte está aí o Robson rapaz que é líder dos adolescentes lá em Copacabana e como nós conversamos com ele Natan aparentemente olhando de fora assim ah não é tranquilo ser líder da galera de Copacabana é tranquilo a galera tem uma situação financeira boa e tal não tem problema porque que a galera vai ficar vai ser difícil lidar com esse pessoal mas enfim todos os lugares cada lugar cada região cada localidade tem suas peculiaridades tem seus problemas e como ele falou ali tem a questão de depressão enfim problemas familiares muito sérios porque tem enfim hoje em dia na sociedade que a gente vive muitos pais acham que colocando dinheiro na mão do filho e dando a liberdade que ele quiser está tudo resolvido e não é bem assim que acontece então o evangelho também precisa ser levado e precisa estar sendo pregado entre esses jovens de locais mesmo jovens com situação financeira boa eles precisam de Deus da mesma forma do que aqueles que não tem é isso aí e tem algumas alguns macetes que a gente pode dizer para estar falando com a molecada ele faz reunião na praia joga bola com a galera pelo menos acho que uma vez a cada mês ele leva a molecada joga bola com eles depois dá uma palavra pega cada garoto da sua célula para ir se pular ele falou que tem atleta de surf tem atleta de futebol que ele conversa com ele justamente pelos caminhos que o mundo que eles podem estar oferecendo onde vão vir as tentações a galera de Copacabana a grande maioria não vou dizer todos tem uma boa condição financeira então os convites para balada para beber é algo muito fácil então essa função de liderança é muito importante e a gente volta a dizer que Deus que ele possa estar trazendo grandes bênçãos para a vida dele que ele possa estar levando esse projeto para frente e quem sabe um dia se tornar até um pastor no meio do esporte é isso aí e a gente fica na expectativa durante o ano de 2016 a gente possa visitar uma dessas práticas esportivas da galera lá de Copacabana na praia enfim a gente vai lá faz a matéria e mostra aqui para vocês também bom a gente está chegando no final desse programa e semana que vem Natan a gente vai voltar com o programa tradicional que você já está acostumado com as notícias do mundo do esporte e aí tem ainda o finalzinho do Mercadão da Bola os jogadores que já foram apresentados os que estão chegando os que estão saindo ainda enfim muita movimentação campeonatos estaduais pré-libertadores tem tem mais o que enfim UFC basquete o NBB nossa querida Rio Sul Minas talvez né talvez a Sul Minas Rio provavelmente com toda a força a partir de fevereiro ou de março os estaduais enfim NBB que também durante o mês de janeiro a partir do dia 17 de janeiro já estava a todo a todo vapor amanhã a partir de amanhã dia 17 de janeiro já começa a todo vapor com as suas rodadas enfim muita coisa para ser falada então Natan muito obrigado mais uma vez eu que agradeço férias acabando da galera aí fica ligado compartilha o Atletas para todos os seus amigos se você não pode assistir desde o início às 23 horas tem nosso horário alternativo até semana que vem Natan até semana que vem pessoal estamos sempre juntos e contamos com vocês valeu um abraço eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e aí e aí Obrigado.